Desde quando eu era muito pequena, eu já não gostava de comer carne, então sempre tinha aquela questão de os pais servirem a comida. E eu lembro nitidamente de várias situações em que meu prato estava ali servidinho com muita comida, frutos, legumes, verduras, etc. Eu comia tudo, menos a carne. Então, assim, eu acho que eu sempre tive essa questão de ser forçada a comer carne. Nunca foi para mim uma coisa natural que eu comesse por gosto ou porque eu achasse que eu tinha que comer aquilo. Sempre teve a questão do doutrinamento de que tem que comer por causa de algum motivo. Eu tinha feito um churrasco meio-dia, meu esposo tinha feito um churrasco que eu comi. E à tarde eu fui para uma corrida, às 17 horas. E durante a corrida, o percurso, eu comecei a sentir mal-estar. E eu vi que até meu tempo diminuiu na corrida, eu tive que parar algumas vezes, tomar água, coisas que eu não fazia. E eu falei assim, bom, definitivamente é a carne na minha vida. De hoje em diante, não como mais carne. E no outro dia, já iniciei o processo de desintoxicação da carne, né? Eu preparo alimentos com carne para a minha família, mas para mim não. Eu já tenho meus pratos diferentes, diferenciados. Por incrível que pareça, tem tanta coisa, tantas coisas a ser acrescentadas nessa feijoada que tudo é maravilhoso. A gente coloca a salsicha, né? Ela é uma salsicha sem gordura, bem suave. E colocamos também o glúten, que é feito, é caseiro, né? Sou eu que faço. E colocamos legumes. O quiabo, a abóbora. A abóbora é uma coisa muito boa para o intestino, né? E a gente adiciona tudo isso. E colocamos... Aqui nós temos o queijo provolone. Não são todas as pessoas que gostam, mas a gente tem pessoas que gostam. E aí a gente tem também o queijo. E a gente tem o cheiro verde, que é uma coisa maravilhosa, né? Para a gente. É saboroso. Nós temos o coco, ó. Coco maravilhoso. E é isso. E aqui é a nossa cebolinha. É que já cortamos e já colocamos. Seja pela saúde ou por uma convicção. O certo é que cada vez mais pessoas estão deixando os alimentos de origem animal de lado. Principalmente as carnes. 2011 foi o primeiro ano em que o Ibope fez um levantamento de quantos vegetarianos existiam no Brasil. O resultado da pesquisa indicou que 9% da população se declarava vegetariana. À época, isso representava quase 18 milhões de brasileiros e brasileiras. Sete anos depois, em 2018, as pessoas que tiraram a carne do cardápio somavam 30 milhões, representando 14% da população brasileira. Mas por que tantos brasileiros decidiram deixar a carne fora do cardápio? Normalmente a pessoa que é vegetariana, ela sempre escuta esse tipo de pergunta. Você não come carne? O que é que você come? A gente esquece que nós temos uma pirâmide alimentar. Nós temos uma variação muito enorme de alimentos. Temos preparações diversas que dá para a gente fazer. E a gente esquece disso. Que não existe apenas a carne. Tanto é que às vezes aqui no consultório as pessoas começam a falar para mim. E elas falam, ah, eu comi isso, isso, isso e a carne. Isso, isso, isso e a carne. E elas não falam das frutas, das verduras, dos legumes. E elas só falam, só focam na carne. Sempre é a carne. Tanto carne vermelha quanto a carne branca. Dalva é professora e Vanês é advogada. As amigas compartilham a dieta vegetariana. Mas cada uma entrou nesse mundo de uma maneira diferente. Eu já tinha uma especial admiração. E eu já tinha tentado algumas vezes. Quando eu fui fazer o ensino médio no internato, eu tive contato pela primeira vez com o regime vegetariano no internato adventista em Manaus. Mas eu confesso que quando eu chegava de férias em casa, eu entrava no churrasco e tudo mais. Mas eu já fiz um treinamento, né? Então, em seis meses que eu passava, de janeiro até julho. E depois de um mês de julho todo em casa, comia normal, normal em fiasco, né? E depois voltava para o internato. Foram três anos, assim. Então, eu peguei gosto. Mas não tive a coragem de fazer a mudança. Aí tá, seguimos. Me casei. Me formei. Conheci a igreja, né? Hoje eu sou adventista. E comecei a ler alguns livros. Então, para me preparar. Porque eu tinha vontade. Tinha vontade de deixar as carnes. Meu pai, quatro anos atrás, nós descobrimos que meu pai tinha um câncer. Eu estava de férias em Margaritas. E por coincidência, com minha amiga, com nossas famílias, estávamos em Margaritas de férias. No último dia de férias, fizemos o pôr do sol na praia. E na ida para o hotel, eu recebi a mensagem. O pai está com câncer e ele não tem como voltar atrás. O câncer vai levado. Porque nós descobrimos já com um tumor muito grande. E eu sou muito curiosa. Eu pesquiso muito. Eu leio muito. E fui para a pesquisa, né? Depois que eu cheguei aqui. Chorei muito naquele dia. E aí fui pesquisar e descobri que 35% de todos os câncer é devido à má alimentação. Aí eu já vinha lendo, estudando e eu já tinha essa vontade. Então, a partir daí, eu comecei. Imediatamente, eu tirei a carne vermelha e fiquei com frango e peixe. O ano todinho sem a carne vermelha. No outro ano, eu tirei o frango e no outro ano, eu tirei o peixe. Mas coincidiu de, nesse período, estar aqui uma nutricionista amiga que eu conheci, né? E que foi me dando todas as orientações graças a ela, como eu deveria fazer. E a forma que eu tinha decidido fazer, ela falou que era a mais correta, realmente. Deixando aos poucos. Porque eu já tinha tentado uma vez, assim, pá, larguei, né? Não comi nenhuma carne. Mas passou um mês, dois, eu voltei novamente para as carnes. Então, eu falei, vou fazer diferente. E deu certo. No início, foi questão de saúde mesmo. Porque eu já estava com problemas no organismo, né? Com má digestão, enxaqueca. Fazia tratamentos e não estava surtindo efeito. E aí, eu já sabia que era por conta da proveniente da alimentação. E eu comecei a retirar certos tipos de alimento fazendo o teste para ver se reconstituía, né? Aí, tirei o feijão, não deu certo. Tirei o arroz, tirei o pão. E fui pelos grãos, oleaginosos, foi. Por último, eu estava bem relutante. Falei, vou tirar a carne. E foi aí que eu consegui dar uma aliviada. Respirei e dei uma melhorada no organismo. Falei, pronto. Não tem outro jeito, é a carne. E foi uma tarde. Eu simplesmente, assim, de hoje em diante, eu não como mais carne. Se é esse o problema, eu não vou estar sofrendo. A minha doença, o meu problema tem que ser maior do que a vontade de comer carne, né? Então, o meu bem-estar tem que estar maior do que a vontade de comer carne. E aí, eu parei. Parei com todos os tipos de carne. Independente de ser uma dieta vegetariana, o acompanhamento médico é essencial. Se a pessoa tem essa decisão, já, que vai abolir a carne, a carne vermelha ou a carne branca da alimentação, o que eu oriento de primeiro? Procure um profissional. Por quê? Porque é preciso saber fazer exames, saber se a pessoa está com alguma deficiência nutricional, se há necessidade de suplementação. Então, é importante saber quais são os obstáculos que pode vir a ter no futuro por conta dessa retirada da carne, por conta dessa retirada da proteína e saber qual o caso também da pessoa. Se é uma pessoa que pratica atividade, se a pessoa quer ter hipertrofiar, se a pessoa quer perder peso, se a pessoa quer ganhar peso. Então, o orientado é. Procure um profissional da área que é um nutricionista. Nós podemos classificar as dietas vegetarianas em quatro categorias diferentes para facilitar o entendimento. Lembrando que em todas elas, a carne fica fora do cardápio. Seja carne vermelha, branca, frutos do mar, entre outras. Bom, então vamos lá. Primeiro temos os ovo-lacto-vegetarianos. São aqueles que consomem ovos, leite e seus derivados e também o mel. Depois, temos os lacto-vegetarianos. Eles não consomem ovos nem nenhum produto que leve o ovo no preparo, mas ainda consomem leite e os derivados e também o mel. Os vegetarianos estritos não se alimentam de nada que seja de origem animal. Por fim, temos os veganos. Eles vão muito além da alimentação, quando o assunto é o consumo de produtos de origem animal. Podemos dizer que o veganismo é muito mais que uma dieta vegetariana. É um modo de vida, um movimento social e político. A causa dos maus-tratos aos animais é o principal motivo de quem se torna adepto. Para Taryn, se tornar vegana foi um processo que começou com a alimentação. A busca por uma dieta mais saudável fez com que ela começasse a preparar as próprias refeições ao invés de comer na rua. Comia em restaurantes, comia em lanches, o que tivesse de mais rápido e mais prático. Isso acabava gerando comer coisas não tão saudáveis. E aí o fato de eu ter começado a preparar a comida, ter começado a comprar carne, preparar a carne em casa, ter que limpar, cortar coisas e fritar, ter que lidar com o cheiro, com a textura da carne, que é algo incômodo. E ter que ver isso no dia a dia, que era uma coisa que não fazia parte do meu dia a dia, porque eu não preparava comida. Quando eu fazia comida em casa e nunca era carne, isso começou a me fazer criar mais aversão. A carne era uma coisa que eu já não gostava muito. E por isso que eu acho que, inclusive, para mim, o processo para o veganismo não foi uma coisa sofrida, não foi difícil. E teve essa questão de que eu solicitei uma alimentação vegetariana sem carne, mas, na época, a profissional que me atendeu disse que não era possível, que eu precisava continuar com a carne, nem que reduzisse você comer carne só uma vez no dia. E nos outros horários eu acabava comendo ovo, ovo, muito raramente algum tipo de grão, mas era mais assim, a questão de proteína era basicamente carne e ovo. E chegou num determinado momento que eu não estava mais conseguindo continuar com aquela alimentação, não estava me fazendo bem, o fato de lidar com a carne, o fato de sentir o cheiro, de ter que comer. E foi quando eu resolvi tomar a decisão de não comer mais. Daren passou, então, da fase ovo-lacto-vegetariana para a vegetariana estrita, que não consome nada de origem animal. Daí, para o veganismo, o caminho foi natural. Continuei comendo ovo e mel. A questão da transição, que tem muita gente que tem dificuldade, a gente tem aqui uma certa quantidade de vegetarianos, aqui na cidade de Boa Vista, mas veganos ainda é bastante difícil. Eu, particularmente, conto nos dedos, conto as pessoas veganas, e eu conheço aqui, que moram aqui. Por quê? Tem muitas pessoas que têm o hábito de laticínios. Então, elas tomam leite, elas comem queijo, ou manteiga, derivados. Então, assim, para essas pessoas que resolvem parar de comer carne, talvez para elas seja menos sacrificante tirar a carne do que tirar os laticínios. Isso, para mim, foi um processo que eu não tive que passar, porque eu descobri que eu tinha alergia a leite com 19 anos. Então, assim, eu já não consumia nada de leite e derivados quando eu resolvi ser vegetariana. Então, eu só tirei a carne e o leite e derivados eu já não comia nada. Para mim, como alimentação, foi a mais fácil, porque eu já queria fazer isso, não sofri muito no processo. Me tornar vegana foi pelo motivo da alimentação. E, assim, as pessoas veganas que eu conheço, eu conheço muita gente vegana de outros estados, porque aqui não tem muitos, né? Então, a gente acaba tendo mais contato por perfis que você segue em redes sociais, grupos que você começa a participar. Então, você começa a ter contato com mais pessoas de outras realidades, né? Então, a maioria das pessoas que eu pergunto, como foi esse processo inicial? A esmagadora maioria foi pela causa animal. Então, essas pessoas, a porta de entrada delas para o veganismo é o movimento político, que é a defesa dos animais, né? Por menos mortos de animais, por você deixar de usar coisas de animais, por você deixar de matar animais para comer. E o meu foi totalmente diferente, foi o caminho da alimentação e da saúde. Quando você descobre o que está por trás daquilo que você sempre teve o hábito de consumir, sempre teve o hábito de comprar e de comer, você descobre que é um mundo muito cruel. Um exemplo que aconteceu comigo, eu trabalhei nove anos como maquiadora. E durante esse tempo que eu trabalhei como maquiadora, eu comprava produtos pela qualidade dos produtos. As marcas que eram melhores, aquilo que dava um resultado melhor em fotografia, em vídeo. E aí, depois de eu ter me tornado vegana, eu descobri que um item específico, que é os cílios de fios naturais, que a gente chama, né? Eu achava, na minha ignorância, de nunca ter estudado veganismo, nem de onde as coisas surgem para a gente poder usar, que aquilo ali era fios naturais, porque de repente alguém comprava cabelos, fazia, produzia aquilo ali, e eles são feitos de pelos de animais. Então, assim, para a gente poder ter cílios postiços e usar com a maquiagem algo que seja natural, que se pareça com nossos cílios e que não incomode, que a maquiagem que a gente vai usar por algumas horas em um evento, fique legal, confortável para a gente usar, animais sofrem por causa disso. Ah, e só para concluir a classificação alimentar das pessoas, nós temos os onívoros, que são aqueles que se alimentam de carne, e entre os vegetarianos tem uma categoria que chama a atenção, que são os crudívoros. Você já ouviu falar? São pessoas que não comem alimentos cozidos. Isso mesmo, tudo é consumido cru. Há seis anos que eu tomei a decisão de ser vegetariana, né? Então, eu estava sendo ovo lacto-vegetariana. Mas eu tinha uma patologia que eu estava cada dia mais me contaminando com remédios, e mais remédios, e mais remédios, e eu não estava surtindo efeito com esse problema. Senti muitas dores. Isso aí surgiu o crudivorismo na minha vida, que era a cura da enfermidade pela alimentação, usando nutrientes vivos, né? Que é o crudivorismo. Então, tem seis meses que eu estou crudivora. E foi aí que surtiu o efeito. Larguei a medicação e estou sem dor. Além de frutas, verduras, legumes e cereais, alguns grãos também podem ser comidos crus. O arroz integral pode ficar de molho a noite inteira e ser consumido no outro dia, sem cozinhar. E até brotos de alguns tipos de feijão entram no cardápio. Hambúrguer de carne de lentilha, cogumelo shiitake, molho, alface, tomate e pão integral. No cachorro quente, salsicha de feijão com legumes defumados, milho, cebola, tomate, patê de grão de bico, batata palha e orégano. São alguns dos pratos preparados pela Verena. Ela percebeu a necessidade que os vegetarianos de Boa Vista enfrentavam para encontrar pratos atraentes, gostosos e sem a utilização de produtos de origem animal. Gerenciava uma loja de produtos naturais aqui na cidade e eu tinha esse contato com os produtos, né? Os grãos, farinhas, castanhas, produtos industrializados também, saudáveis. E na loja eu tinha contato com pessoas vegetarianas, veganos, os curiosos, né? E eu via que aqui no estado não tinha um espaço exclusivo para essas pessoas que não consomem nada de origem animal, que são os veganos. E daí surgiu a ideia de abrir o espaço. Foi assim que Verena uniu o ramo da alimentação saudável ao empreendedorismo. É interessante trabalhar nesse ramo da alimentação saudável porque eu peguei o começo, quando começou a ração humana, a questão da linhaça, então as pessoas eram muito curiosas. E depois, com o trabalho, você vai conscientizando a mídia em geral também, e as pessoas começaram a colocar e inserir no seu dia a dia, não como algo só para externo, de emagrecimento, enfim, mas algo interno da alimentação saudável mesmo, né? De você estar ingerindo alimentos que te deixam saudável, né? E é satisfatório, né? A gente vê que nós estamos no caminho certo, né? Empreendendo num ramo que não tem, não tinha, né? No começo, no Estado. Nós somos o primeiro espaço, né? Sem nada de origem animal. E é satisfatório. Por muitos anos, Dona Terezinha atuou no ramo da culinária vegetariana. A necessidade de diminuir o ritmo de trabalho fez com que ela desacelerasse a rotina na cozinha. Mas... Porque os clientes estavam reclamando muito. Estavam sentindo falta. É, sentindo falta. Inclusive, até hoje, eles me ligam, perguntando se eu já resolvi voltar. A cada 15 dias, o vai e vem na cozinha é intenso. Acompanhamos uma manhã de domingo de feijoada. Enquanto dava os últimos retoques, Dona Terezinha explicava sobre os benefícios de um prato sem carne. É um benefício, que eu diria isso mesmo, 100%. Porque isso eu já ouvi até da boca de clientes. Entende? Que eles falam assim, aqui a gente pode comer sem preocupação. Né? Porque nós não vamos sair daqui abarrotados. Nós vamos sair daqui alimentados, porém leve. Até que, no meio da entrevista, o telefone toca. Isso é muito bom. Alô? Já tinha encomenda chegando. O prato vegetariano agrada até mesmo quem não é adepto da dieta sem carne. É uma forma de diversificar, né? Uma forma de você se sentir mais à vontade com uma comida que não tem carne, se sente mais leve. Eu gosto da feijoada comum, por ser carioca também. Mas a ideia que você tem quando come uma feijoada assim, é que você come uma coisa muito boa e leve, né? Você sai daqui tranquilo, vai pedalar, caminhar, se sente bem. Comendo carne ou não, o importante é o respeito mútuo. A dieta vegetariana é uma decisão pessoal, não pode ser imposta. A opção por seguir comendo alimentos de origem animal também deve ser respeitada. Essa é a principal maneira de lutar contra o preconceito. A escola, a gente sabe que tem muitas festinhas, né? Aniversário, muitos encontros com comida, né? Então, para eu não ser chata, eu falo assim, ah, gente, desculpa, eu não como suco de comida, né? Eu sempre acabava me colocando à disposição para levar um prato. Claro que eu vou levar o prato que eu como, né? Então, quando se começava a mobilizar as festinhas de aniversário lá na escola, comemorações disso, daquilo, então eu já me colocava à disposição, né? Aí, quando os amigos chamam para sair, cara, é impressionante. Os amigos chamam para sair, a gente, para, tipo, bater papo, comer. Roraimense, aqui em Roraima tem muito isso. Tanto é que surgiram muitos locais aconchegantes, gostosos. Então, você ir com os amigos, bater papo, comer, né? Eu vou, só que eu filtro, cara. Eu peço uma coisa que eu como, né? Então, eu não deixo de viver a minha vida porque eu sou vegetariana. Eu saio com os amigos, eu vou nos churrascos, eu vou nas festas. Só que, quando eu já sei o cardápio, a gente leva aqui, ó, na bolsa, alguma coisinha, tá? Aí fica aqui disfarçado, porque eu também vou ser a chatona, né? Ah, a chatona não come nada. Claro que não. Hoje não tem mais tanto preconceito. As pessoas querem, pelo contrário. E aí, Dalva, como é que eu faço? Minhas amigas me procuram, né? Me dá uma dica aí, me ajuda. Eu tô com um problema tal aí. Eu espero pedir, porque para não ser a chatona também, ah, lá vem. Que é dar uma de doutora, né? Mas eu fico caladinha. Se me perguntarem, eu falo. Falo assim, ó, eu sanei esse problema, aceito, ótimo. É, eu recebo muitos memes, né? Questão de vegetariano, crudívera, então. Diz assim, você é um ET, você é crudívera. Falei, não, eu estou. É um momento. A gente não pode ser adepta do crudíverismo o tempo todo, né? Aí, eu vou chegar a um tempo que vai ser 70% cru e depois 30% cozido, né? Tudo junto. A gente tem que mesclar isso aí. Eu tenho o apoio da família. O marido, quando me leva para jantar, a primeira coisa que ele tem que ver é o cardápio. Não, aqui tem condições de você entrar. Aí, entram todos. Primeiro, ele olha o cardápio. Porque se não tiver, ninguém entra. Não pode eu ficar só olhando. É um momento de descontração. O alimento é um momento de descontração. A gente diz a família. Então, tem que todos comer. Aí, primeiro, olha o cardápio. Aí, a gente, ah, tem? Consegue entrar? Porque as pessoas, assim, quem você tem opção vegetariana? Aí, traz lá um prato com alface e tomate, né? Então, não é isso. Não é agradável aos olhos, né? Não é agradável aos olhos. Você, realmente, ele vai, não vai suprir a tua necessidade, a tua fome. E os nutrientes ali não estão todos, né? As pessoas deveriam respeitar mais as opiniões alheias, né? Respeitar as escolhas alimentares, respeitar as escolhas para a vida, as escolhas de profissão. Respeitar tudo. Se tivesse mais respeito, talvez não tivesse tantos conflitos. Porque se a pessoa optou ser vegetariana, ela tem as crenças dela, ela tem os objetivos dela. Se a pessoa comer carne, ela tem as crenças e os objetivos dela. Então, é questão mesmo de respeito. O que a gente tem que ressaltar é que nós precisamos todos ter uma alimentação saudável, balanceada e variada. Independente se vai ter a presença da carne ou não. Mas o importante é sempre ter uma alimentação saudável. A forma que Taren encontrou para fazer isso foi utilizando a internet. Num perfil criado numa rede social, ela compartilha os pratos que prepara, tira dúvidas, recebe elogios. O que aconteceu comigo recentemente? O fato de eu ter me tornado vegana, de eu ter tornado isso público, eu comecei a postar em redes sociais, eu comecei a mostrar meus pratos. Porque muita gente pensa que comida vegana é folha, é salada, é só fruta, legumes e verduras. Então, eu comecei a fazer comidas que eu considero bonitas e que me atraem para comer. Porque eu acho que a maioria das pessoas é muito visual. Comecei a postar isso em redes sociais e começou a gerar uma repercussão muito grande de pessoas perguntando como faz, onde compra, de gente pedindo até para eu fazer, por encomenda, porque eu não trabalho com isso. Mas, assim, é uma possibilidade, quem sabe, né? É um mercado que está surgindo. E isso me fez sentir uma necessidade de criar uma rede social específica para isso. Eu tenho uma conta numa rede social que chama Só Come Folha, que fala de tudo que está envolvido com o veganismo. Desde as coisas que eu como, eu publico coisas sobre a causa animal, assim, ainda está começando, faz pouco tempo, porque muita gente pergunta mesmo. Um cardápio que vai muito além de folhas e verduras. O segredo de qualquer prato está nos detalhes, independente dos ingredientes utilizados. Eu digo que é o tempero. Você tem que temperar bem, porque é que nem se fosse uma carne normal, né? Você não temperar bem não fica gostoso. E nessa área que a gente usa muito legumes, verduras, dá para criar muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu posso contar um exemplo de uma pessoa, mulher de um médico. Ela tomava cinco anos remédio para enxaqueca. E ela sofria muito, muito. E ela ficou grávida. E ela estava, assim, triste por tomar tantas medicações. E aí alguém passou meu contato para ela. E aí ela veio pegar minha comida. E com duas semanas, ela chegou ali e botou a marmita ali na mesa. E eu vou fazer o que ela fez. Ela disse assim, ai gente, comida vegetariana cura. Comida vegetariana cura. Eu gostaria de gritar para o mundo inteiro que comida vegetariana cura. Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, o que faz tanto mal para a gente são os escondimentos, com as alergias que dá nas pessoas. E a gente tem que tomar consciência dessas coisas, não é? E a gente tem que tomar uma coisa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto